Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Tudo bom com vocês? Eu espero que seja tudo bem. Aí você olha aqui, ó. Quem tá aí atrás? Muzinho? Pois é, meu povo. Bom dia. Que Deus abençoe a todos. Hoje já viu, né? Estamos aqui com esse lindo pé de coco. A continuação à plantação do coco. Bom, já veio lá de cima. Vem aqui. A rodeola pelo outro lado. É, não sei se dá pra ver os pés. Parou lá embaixo. Então falta essa parte daqui. É, falta essa parte daqui pra cá. Pra chegar nesse aqui. Pra chegar nesse aqui. Aqui também. Fazer hoje pra terminar de dar a volta de todo dia no sítio de pé de coco. Pra quando eles estiverem dando, né? Ter bastante pra gente também tomar banho de água de coco. É, até aí sim. Tomar banho, lavar o cabelo, passar na pele. Fazer óleo de coco. Fica bem do jeito. É, então aí... Tem essa emaranhada aqui de mato aqui e vamos ver se a gente faz uma clareira aqui pra poder plantar ele, né? Plantar ele. Que por enquanto a gente não estamos assim limpando todo o sítio, né? Pode ver que tá tudo no mato ainda. Aí a gente só limpa em volta dos pedaços das frutas e das coisas que a gente tá plantando. Pra poder plantar. Depois que a gente vai realmente limpar tudo, deixar tudo no jeito e fazer plantação. Bom, e a gente agradece a todos vocês que tá com a gente mais esse vídeo, né? Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar o seu like, né? O seu comentário pra ajudar a gente no canal. Compartilhar, né? Com seus amigos, né? Que gostam desse tipo de conteúdo. Ajuda aí o nosso canal crescer aí. Você compartilhando, deixando o seu joinha. Comentando. Já ajuda a gente já nesse processo aí. Que Deus abençoe a todos. Se você que não é inscrito, que tá passando aqui pelo canal, né? Gostou do conteúdo? Não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixa aquele comentário. Deixa aquele joinha. Compartilhe também com seus amigos, né? Ativa o sininho. Isso. Que ativando o sininho, toda vez que a gente postar vídeo, você recebe aí que a gente postou. Tá bom? E você deixando seu joinha e seu comentário aí, o YouTube entende que o vídeo é um conteúdo bom, né? E vai divulgando, né? Pra outras pessoas, né? Recomendando, né? E com isso o canal vai crescendo. Tá bom? A distância entre um pé de corpo e outro. É perto. Mas é isso mesmo que eu quero. Eu não quero plantar ele muito longe. Ah, mas vai disputar adubação entre um e outro. Vai disputar se você não adubar. Aí ele vai querer buscar adubo lá na construção. É, os nutrientes da terra, né? Se você adubar ele aqui, ele não vai buscar lá. Tendo aqui, então cada um planta do seu jeito. Se você quiser plantar cinquenta metros um do outro, beleza? Mas o meu é cinco metros aproximadamente um do outro. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. E vamos lá no processo. Eu vou ali ver uma plantinha que eu tô vendo ali, um pé de... De uma arvorezinha ali, que não me é estranho aquelas... Aquelas... Aquela frutinha. Eu vou ver de perto ali e mostro pra vocês, pra ver o que que é. Eu acho que não vai dar pra vocês verem. Vou dar um zoom aqui. Não sei se vai dar pra vocês... Pra vocês verem. É. Aqui, a frutinha aqui, ó. E aquela ali. Ali deu pra pegar mais ou menos. Cuidado aí, meuzinho. Pra não cair. Aqui. Tá vendo? Vou dar um zoom aqui. Não sei se vai prestar. Ó, dei um zoom. Não sei se vai ficar legal. Tá vendo essas frutinhas aí, ó? Essas frutinhas aí. Depois eu vou pesquisar. Que não me é estranho. Eu já vi isso em algum lugar. Eu vou pesquisar e aí eu falo pra vocês no próximo vídeo. Que planta é essa. Tá bom? Pronto. Ele já fez uma clareira. E agora tá fazendo buraco. Pra poder plantar. Aí, logicamente, depois a gente vai limpando. Mas em volta vai cuidando. Melhor. Agora é só uma clareira. Só pra poder plantar. Realmente. Enquanto ele tá na terra. Ele já vai já enraizando. Já pegando já os nutrientes bons da terra aí. Depois a gente vem e dá uma melhorada. Faz uma boa adubação. Pra que ele fique bem bonito. E começa a frutificar rápido, né? O mais rápido possível. Que água de coco. Coco maduro, né? Já seco. Leite de coco. Coco ralado. É tudo de bom. Tudo com coco é tudo de bom. Não sei, né? De repente vocês não tem. Vai ter gente que não gosta de coco. Né? Que tem. Nem todo mundo gosta da mesma fruta. Mas. Realmente. Pra quem gosta. Tudo que vai a coco é muito bom. Depois deixa aí no seu comentário aí. O que vocês gostam do coco. Se é fazer doce. Se é pôr no peixe. Se é comer a fruta. Se é tomar a água. Tá bom? Deixa aí no comentário. Pronto. E aqui está o coco plantado. Ó. Como ele já tá grandão. Tá amarradinho. Que é pra não. O vento não. É. Colocamos aqui. Como ele já é um pé já. Já grande. Então. Precisa de amarrar por causa do vento. Porque aqui venta muito. Não é aquela história não. Ou venta ou choque pra fazer medo não. Não é vento grande não. É. O vento é bastante mesmo. Dá pra vocês perceberem. É aí ó. Ó. E o barulho do vento. Tem uns barulhos que saem no vídeo. Aí é o vento. Aí. Amarrou assim. Depois a gente. Logicamente vai colocar água. Depois. Outro dia. A gente vai colocar uma camada. Morta assim. De folha. Assim por cima. Na terra. Assim. Pra poder. Proteger mais. E preservar a umidade. Né. Que deixa assim só na terra. Seca mais rápido. E se você colocar uma camada morta. E por cima. Ele protege mais. A umidade da terra. Tá bom. E assim vamos fazendo com os outros pés. Que. Que tem ali. Depois a gente. Dá uma conferida. Com vocês. E mostra tudo plantadinho. Aqui vai plantar mais outro. E assim até. Chegar. Ao encontro com o que tem lá. Tem todos esses pés aqui. Essas mudas que nós ganhamos. Deus abençoe o irmão que. Nos deu essas mudas. Nos tem cedido essas mudas pra gente. Em nome de Jesus. Né. Deus abençoe. Vamos lá. Depois nós a gente mostra o resultado. Pronto minha gente. Olha lá. Terminamos de plantar. O pé grande tá ali ó. E viemos fazendo toda essa. Carreira aqui. Finalizamos aqui. Tá. Acabou a plantação. Que é outra plantação. Que a gente já tinha feito. É daqui pra lá ó. Aí fechou o ciclo da. Dos pés de coco em volta. Tá bom. A gente vai agora pra outro. Outro processo agora. Isso aqui gente. É um pé de pinha. Que nós plantamos aqui ó. Né. Nós plantamos aqui. Ele já. Já. Pelo jeito já. Pegou já. Porque ele já tá. Começando a. A dar. A. Como chama? Brotação aqui nessa folhinha. Já tem folhinhas novas ó. Acho que dá pra vocês verem aqui ó. Folhinha nova aqui ó. Ele já até teve. Já até. Florã. Com flores. Mas. Não segurou nenhum. Isso aqui é um. Um pezinho de. Flor. Que tava junto com ele no vaso. Aí a gente não quis arrancar não né. Pra não quebrar o torrão. Aí deixamos desse jeito mesmo. E também. Outra coisa aqui. Que temos aqui. Ó. Aqui o limão. O pé do limão. Também ó. Com. Brotinho novo. Ó só. Os brotinho novo. Aqui também ó. Brotinho novo. E flores. Ó as florzinhas. Aqui ó. Dá pra vocês verem. As florzinhas. Logo logo vamos ter. Limão. Pra fazer aí uma deliciosa limonada né. Que benção né. Na terra. Na terra. E no sol. Ele gosta. De terra. De sol. Pra gente poder. Tá fazendo a limonada bem gostosa aí. Né mozinho. É isso aí. Tem que. Ver a transportadora. Pra carregar o limão. Pense. No monte de limão que vai ter. Tchau minha gente. Pronto. Já viemos aqui ó. Já tentamos. Uma escovinha de cará. Ó aqui os brotinhos deles. Tem outro ali. Pequenininho. Olha aqui. Aqui. E o outro. Aqui. Já vai. Pegando. Produzindo. Eu não sei quantos meses demora. Já. Quantos meses demora. Você sabe? Cento e quatro meses. É. Pois é. Sete. Oito meses. A gente já tá. Já. Comendo. Escarar aí. E esse foi o vídeo meu povo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Você que nos acompanha. Chegou até aqui. Não se esqueça de. Deixar seu like. Deixar seu comentário. Siga-nos lá no Instagram. Também tem bastante coisa diferente. Daqui do canal. Tá. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau minha gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.